alô galera estou aqui no sítio aqui onde eu moro e trabalho que é da gente queria mostrar a plantação do meu do meu do meu capim aqui as frutiras que tem aqui e os benefícios que tem aqui sou o pai de Henrique sou Antônio pai de Henrique aqui é o meu corpo é 6 metros de largura e o meu camara é estranho e agora eu vou me aferrar e agora eu vou me aferrar e agora eu vou me aferrar e aí Tem uma criação de tilapa aqui, mas não dá para ver não. Obrigado e se inscreva no nosso canal.